Guilherme, adormecer no meu corpo Vai Guilherme, adormecer no meu corpo, amor Vai Aí não tem que ir natural, eu não posso ir assim Fala galera, começar mais um vídeo Gente, o vídeo de hoje eu vou ensinar dicas e truques pro seu celular E eu já vou pedindo pra você dar muito like, porque eu tive que Eu tive não, eu fiz questão de testar pra vocês uma capinha prova d'água Eu entrei na piscina simplesmente num frio desse que tá Porque, né, estamos no inverno praticamente E adormeceu toda a minha perna, mas eu fui lá, eu testei E aí, no final desse vídeo você vai ver se deu certo essa capinha prova d'água E espero que vocês gostem, se vocês gostam do tipo de vídeo com dicas, truques E do It Yourselfies pra celular Comenta aqui embaixo, vamos comentar E pede o vídeo que você quer ver aqui no canal Me sigam nas redes sociais aqui, jura-se a forte, tá rolando sorteio Lá no Instagram, tipo, de um kit de maquiagem babado Então, corre lá pra você participar desse sorteio E é isso, gente Vamos ver esse vídeo Vem Você vai precisar de esmalte e de uma capinha transparente do modelo do seu celular Agora é só você escolher a cor de esmalte que você quiser E começar a fazer bolinha na parte de dentro da capinha É muito importante, faça uma parte de dentro, hein? Senão não vai rolar E aí, é só você fazendo bolinhas É muito fácil e você escolhe cores diferentes E vai fazendo bolinhas aleatoriamente Uma do lado da outra Pra ficar bem divertida essa capinha E ninguém tem igual Você vai precisar de um desenho que você queira De capinha transparente De caneta permanente E também de um papel manteiga E agora a gente vai tirar o molde da nossa capinha no papel manteiga É muito fácil É só você pegar a sua capinha Pegar um lápis e contornar a volta dela E depois cortar o papel manteiga E agora a gente pega o desenho que a gente imprimiu E coloca o papel manteiga em cima O molde do papel manteiga, na verdade, né? E agora a gente vai desenhar como papel manteiga transparente É só você contornar com a caneta permanente esse desenho Então é muito fácil É só você imprimir o desenho que você quiser E que couber na capinha, obviamente E fica assim, muito fofinho E agora a gente vai encaixar esse molde dentro da capinha do celular E colocar o celular dentro dele Tcharam! Temos uma capinha super personalizada Muito fácil, baratinha e super estilosa Você vai precisar de uma zip bag e do seu celular É bem fácil Você encontra essa zip bag em mercados, papelarias E geralmente colocam alimentos dentro dessa zip bag Então agora é bem simples É só você colocar o seu celular dentro dela E fechar direitinho O mais importante que você tem que fazer antes É verificar É fazer o teste debaixo d'água Antes de colocar o seu celular Pra ver se não tem nenhum furinho Ela é uma sacolinha bem resistente Esse plástico deixa com que você mexa no seu celular O touch ainda reconhece, é digital Então agora depois que você fechou Testou, se tá bem direitinho Agora você pode ir pra água com essa capinha Então é muito legal Não é uma capinha prova d'água E sim resistente à água Então você não pode mergulhar com ela Mas você pode ficar na beira da água Tirando uma selfie E deixar o seu celular um pouco mais protegido Pra você curtir uma piscininha Você vai precisar de fitas no seu cabo e no seu celular Principalmente se você tem um cabo do seu celular destruído Essa dica vai ser bem útil pra você Vai ajudar a proteger mais ele e tirar essa feiurinha, né? Agora com uma fita da cor que você quiser A gente vai começar a encapar ele Eu já encapei a primeira parte E agora eu vou mostrar pra vocês como encapa a segunda É bem fácil Você puxa um pedaço Não muito grande pra você não se atrapalhar Na hora de encapar E você coloca a fita sobre uma mesa E encaixa o fio, o carregador, em cima dela E começa a enrolar bem devagarzinho É bem simples, baratinho E o cabo do seu celular fica novinho E protege ele, além de tudo, pra que ele não estraiga Você vai precisar desses clipes de escritório E agora você vai prender eles na sua mesa Ou em qualquer lugar que você queira Pra você conseguir organizar os seus cabos E não ficar super bagunçado Então você encaixa o seu cabo dentro dele Coloca o seu celular pra arreglar E cada cor do clipe pode significar o cabo de alguma coisa Pra tudo ficar bem organizado Bom galera, então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Comenta aqui embaixo qual o truque que você mais gostou Que eu vou estar interagindo e curtindo o seu comentário Respondendo vocês Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Nossa, eu consegui Tá acabando a memória da câmera E eu vou conseguir terminar antes de acabar